E aí galerinha do canal, acabei de matar um frango d'água aqui galera Ó, franguinho d'água aqui Tava nessa árvore aqui ó, tá cheio de fumaça ainda de polvora Tô usando polvora preta mesmo, tive que cortar o galho galera Tive que cortar o galho, dá dois tiros nela pra ela poder cair Ela atiria com o chumbo pequeno de longe Ela ficou chumbada, quebrou asa, mas ficou em cima pulando aqui ó Do lado pro outro, tentando derrubar ela, ela não caiu, foi o jeito de dar outro disparo Aí deu outro disparo, ela ficou entalada num galho Aí eu tive que cortar o galho pra descer ela A árvore demais é assim mesmo, caçador é assim, quando vai caçar tem que estar disposto a tudo Salvei aí pro meu parceiro Danilo, Danilo Sniper, Valvira Sniper também Zezinho Sniper aí também, Sniper Cé do Bahia E o resto depois eu mando aí Trinta e dois aqui Trinta e dois ninho Olha o tamanho do cano né bicho galera É cano no mar de metro, é isso aí, tamo junto